Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um blog, certo? Eu sempre falo blog e na verdade é vlog, né? Acostumando, eu acho que eu fiquei, sei lá, uns seis anos com o blog e ainda tenho saudades dele. Eu tenho muito público no blog até hoje, qualquer dia eu vou visitar vocês lá, eu vou ativar a conta. A conta tá ativa, mas eu não postei mais nada. Tenho saudades desse tempo de postar os textos, sabe? De trabalhar mais nos textos, afinal eu fiquei dez anos na cara dos amigos também. E nesses dez anos eu escrevia todos os meses, pensava numa coluna especial pra poder bater esse papo com o público depois, né? Depois que é publicada a coluna, aí vem as pessoas escrevendo e tal. Hoje tá tudo mais por vídeo, a gente tem que gravar os vídeos, que eu acho, sei lá, muito mais fácil até do que fazer o trampo do texto. Ter que se dedicar pra escrever certinho e principalmente ter conteúdo, né? Foram dez anos muito intensos aí e a quem me acompanhou nessa época aí, eu dou um abração aí de saudade. Eu assisti em saudade também da cara dos amigos, né? Foi o meio de comunicação que eu passei mais importante, onde eu aprendi mais, onde eu convivi com gente mais legal, assim. Conheci muito jornalista foda e foi pra uma puta faculdade, dez anos de faculdade, tá ligado? Porque, embora, ela ficava ali na Vila Madalena, a redação, né, da Casa... Na Vila Madalena, não. Ela ficava, acho que em Pinheiros mesmo, né? Ah, eu tô meio... É porque eu nem ia falar disso também, então no final, a Casa Amarela, ela ficava na Rua Fidalga. Então acho que a Rua Fidalga era em Pinheiros mesmo, né? E não sei se é perto da Vila Madalena também, que eu não conheço. Inclusive, agora isso me remeteu a uma coisa que eu nem ia falar no vídeo, mas que é legal a gente trocar essa ideia. É como que as pessoas que moram no centro não compreendem as pessoas da periferia? E como que as pessoas da periferia não compreendem as pessoas que moram no centro, né? Morar na periferia é uma coisa tão à parte, que hoje eu morando numa cidade aqui mais pro interior, né? Morando em Tapicirica da Serra, mesmo assim, eu ainda continuo falando como morando em periferia e vou todos os dias pra lá. É muito louco isso, né? Tirando o escritório aqui que a gente tá gravando, que é da Selo Povo, que é também em Tapicirica, eu todo dia vou pra quebrada, mano. É muito louco, assim, tipo, tem poucos dias que eu não vou. Embora que seja mais tranquilo, mais sossegado, dá pra tomar um café mais tranquilo e tal, eu acabo indo pra quebrada e não sei se eu consigo parar, tá ligado? Nem sei se eu quero também. A loja é lá, a ONG é lá também, então eu acabo, meus amigos todos, 90% hoje dos meus amigos são de lá. Eu fiz muitos amigos aqui também em Tapicirica, é um lugar bem legal, mas eu acabo com essa coisa de quebrada e falando muitas vezes sobre a quebrada, né? Ontem eu gravei o vídeo lá do Capão, a maioria dos vídeos eu gravo lá também, eu gravo aqui do editor. Mas essa coisa de compreensão de como... não dá, mano, pra você explicar o que é morar numa quebrada. Eu morei durante 40 anos no Capão. Não dá pra explicar o que é morar na periferia, não dá pra explicar por que a gente pensa dessa forma, por que a gente age dessa forma de... Eu acho que tudo se completa quando você morar na quebrada pra você agir de algumas formas e pra você ter alguns sensos críticos, ou não. Tem gente também que não tem senso crítico nenhum, mesmo morando na quebrada. E no centro... no centro é outra fita, mano, tá ligado? Eu, quando eu vou pro centro, qualquer área central, esses dias eu fui pra área central ali, que eu fui fazer uma mentoria urbana dentro de uma empresa, né? Um trampo que eu faço também de aconselhamento dentro das empresas e tal. Logo eu, um cara que nem fiz faculdade nem nada, mas acho que é o tanto de livro que eu li, sei lá, e algum começo de conhecimento de algumas coisas. E aí dentro dessa empresa era lá no centro, e pra mim tudo é fantástico. Tipo, eu falei pro Denis aí, o meu produtor, meu parceiro, meu amigo, o Denis Sintonia, eu falei pra ele assim, Denis, caralho, mano, eu acabei de passar de táxi aqui e vi um bagulho de hot dog. Vamos parar, mano, é um bagulho daqueles hot dogs bem caprichados, tá ligado? Que tem no centro, é rua Tabapuã, a rua que eu tava. E eu tinha passado por uma rua ali próxima, e eu vi esse bagulho de hot dog. Aí eu fui com o Denis procurar, mano, um bagulho de hot dog, porque pra mim era um bagulho foda, uma casa de hot dog, uma casa, não era um carrinho, tá ligado? Era tipo uma lanchonete que vendia hot dog. Não achamos, o bordo é foda, velho. Não achamos a porra do bagulho, eu não lembrei que eu tinha passado com o táxi, afinal eu não conheço tanto o centro mesmo. E acabamos achando um lugar de hambúrguer, que tinha uns hambúrgueres caseiros, e eu comi lá, tá ligado? Com ele. E ficamos trocando ideia. Mas tudo é muito louco, porque aqui na periferia, se você imagina uma escola muito louca de karatê que não tem, lá você vai lá ter um bagulho muito louco de karatê, os caras tudo vestidos, a academia preparada pra aquilo. Portanto, parece que é sempre um... não é que é mais caprichado, porque aqui também tem muito comércio caprichado, né? Eu não tô falando dessa questão do capricho, mas eu tô falando da questão de ter muita coisa, né mano? Você vê que todos os escritórios são pra lá, até a dificuldade de marcar reunião aqui em Tapiciri que eu tenho, porque muitos caras que eu admiro não vêm pra cá também, tá ligado? E muitos caras que estão no centro estão acomodados naquela bolha, e eles não saem de lá pra nada também, só ficam ali, querem marcar reunião lá também e tal, ou querem marcar conversas lá, né? Mas toda vez foi assim, mano, desde moleque, quando eu tinha que comprar um brinquedo da hora da minha coleção, queria completar minha coleção de alguma forma, tinha que ir pro centro. Tinha que ir na galeria ali do rock, comprar um boneco, comprar um disco, vai pro centro também. E essa relação do centro, ela é tão foda, né? Do centro da cidade aqui em São Paulo, que eu tô dizendo, que até você deve estar em qualquer cidade que você esteja aí, qualquer estado que você esteja, você vai se identificar com isso que eu tô falando. Os médicos foda também é no centro. Os dentistas foda é no centro. Então eu passei minha vida toda fazendo tratamento de dente no centro, tá ligado? Ou em lugares muito longes daqui, né? Daqui, não sei o que não, mas daqui do Capão, quando eu tava no Capão, tá ligado? Então eu tinha que sair do Capão, pegar um ônibus, passar 40, 50 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, pra fazer um tratamento de dente de 10 minutos, mano. A mesma coisa foi com o médico também. A gente tem uma relação muito foda com o médico. Porque a gente tem que levar o pai da gente, a mãe da gente, e quando a gente é pequeno, a gente é levado. E eles pegam um ônibus de 2, 3 horas, pra gente poder fazer um exame, tá ligado? Um exame de sangue, eu tinha que pegar um ônibus e ia... Mano, eu sei o nome de umas ruas hoje, que minha mãe falava. Quando eu passo nessa rua, eu falo, nossa, é aqui. Mas era tão difícil ir de ônibus. E os pais da gente são tão heróis, né? São tão heróis, se você pegar pra pensar, porque hoje a gente pega um carro e vai, tem Uber e tal. Hoje você vai de busão, mas tem um certo... Tem os corredores e tal de busão, né? Que foi feito por aquele governo do mal aí, né? O governo do mal fez os corredores. Então, antigamente, mano, a minha mãe pegava tipo 5 horas da manhã, velho. Pra me levar no médico, tá ligado? Pra eu chegar na mesma rua Tabapuã, 3 horas depois, pra um atendimento de 5 minutos no médico. Mas ela tava preocupada e a gente tinha que fazer os exames. O meu pai tinha um convênio no Hospital São Camilo, tá ligado? O meu pai sempre trabalhou na Sabesp, né? Hoje ele é aposentado. A gente tinha esse convênio aí do Hospital São Camilo. Mas eu queria, é meio, esse vídeo é meio pra dar essa reflexão, assim. Nem era sobre isso também que eu ia falar. Eu ia falar sobre o livro que eu tô lendo, o Marks Perkins, um editor de gênios. Que é do Scott Berger, a Scott Berger, né? O nome do cara. Ah, esse A eu não sei do que que é. Deixa eu até ver aqui no índice. Tá ligado? Esse A é o quê? De Arnold, de... Deixa eu ver aqui, não tem. Olha que legal. Um editor de gênios... Ah, tá escrito A Scott Berger também. Certo? Mas esse livro aqui, ó. Eu ia falar dele. É um livro que eu tô lendo há muito tempo. Que eu tô estudando. E ele foi feito um filme que tá pela Netflix. Eu já falei desse livro em algumas ocasiões já. É um livro que eu tô apaixonado. Tô lendo bem devagar. Tô estudando. Porque o Marks Perkins foi uma das figuras revolucionárias da literatura, assim. Mundial do século XX. Ele foi um editor, tá ligado? De grandes autores. Tá ligado? E ele atuou muito nesses bastidores editorial. O livro traz muito isso. Ele revela como escritores como o Fitzgerald, o Hemingway, o Thomas Wolfe, tá ligado? Como eles eram tratados pelo... Pelo Marks Perkins, né? Que é esse editor de gênios. Beleza? Então, bom. Tem gente chamando a porta. Eu vou ter que parar a conversa. E a gente se fala numa próxima aí. Axé pra nós.